Clubez, estamos aqui em direto no meu Instagram, eu quero ouvir o barulho ali como é que é! Tu pra mim és a única mulher, fica sempre um segundo, fica quieta! Tu pra mim és a única mulher, fica sempre um segundo, fica quieta! Não, desculpa, eu tô ouvindo o barulho ali como é que é! Tu pra mim és a única mulher, fica sempre um segundo, fica quieta! Tu pra mim és a única mulher, fica sempre um segundo, fica sempre um segundo, fica quieta! E assim então aqui, no café com seta dão, no seu mural futubé, se eu quero ouvir barulho ali como é que é! Nossa, agora deixa eu despedir aqui o pessoal, espera, deixa eu sair de nós!